Guia-me Ó Senhor, na fulgurante luz Dá-me mais o amor que a glória me conduz Guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me do mundo enganador Guia-me, bom Jesus Descanso eu terei Rege-me pela luz que vem de Ti, meu Rei Guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me do mundo enganador Guia-me, Salvador Na Tua santa lei Guarda-me em amor Teu nome bendirei Guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me do mundo enganador 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 Senhor, guarda-me, guarda-me do mundo enganador, guia-me, guia-me com Tua mão, Senhor, guarda-me, guarda-me do mundo enganador. Amém.